É um milhão Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 2-2-0-2 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Pra aproveitar que ninguém tá aqui Dica de você, quero sentir Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Aproveitar que ninguém tá aqui Dica de você, quero sentir Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Uma pele é a cara, minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 2-2-0-2 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveitar que ninguém tá aqui Dica de você, quero sentir Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Desce com meu pé, seu corpo só me assiste Aproveitar que ninguém tá aqui Dica de você, quero sentir Desce com meu pé, seu corpo só me assiste O bagulho fica doido, vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara É um milhão É um milhão